Olha, a gente larga tudo pra realizar o sonho de viver viajando. Deu vontade aí, né? Eu tenho certeza que já passou isso pela sua cabeça. Tem gente que investe as economias em um motorhome, que é uma casa sobre rodas, né? Essa ideia de rodar o mundo pegando a estrada, curtir as paisagens, já pensou? Eu fui conhecer famílias que viajam e levam a casa junto. E você vai acompanhar tudo agora na reportagem, olha aqui. Pegar a estrada sem olhar pra trás. É o sonho de muita gente, né? Raimundo tá transformando o dele em realidade, investindo na aposentadoria. A gente gosta de trabalhar, mas chega um tempo que fica cansativo. Aí você quer criar asas e dar uma andada a mais, né? Ainda tem, sim, muita coisa pra ser feita, muitos detalhes pra serem concluídos. Mas, ó, o principal já tá aqui no jeito. O casal já tá aqui, tem cafezinho, tem biscoitinho. Eu vou pedir uma licença aqui, porque eu vou entrar, vou sentar, não vou perder um biscoitinho desse. Essa casa aqui é o sonho de vocês, o sonho de vida de vocês? Na verdade, era o sonho do meu esposo. No início, eu não gostava muito da ideia, mas aí eu fui amadurecendo a ideia e passei a gostar também. E hoje tornou o nosso sonho. A gente luta pra realizá-lo. É até uma terapia, né? Você disse que de vez em quando chega fim de semana, vai fazendo algumas coisinhas aqui. Eu mesmo já fiz um punhado de coisa aí. Os netos adoram. Olha a farra. Eita, farra boa, hein? A montagem fica por conta de quem entende do assunto. Mas alguns detalhes eles mesmos fazem, como cortina, pastilhas, piso, aprendem tudo na internet. Vai buscando na internet, assistindo os outros companheiros dos motorhomes, hein? E vai tirando de um, pegando a ideia de um e de outro e vai transformando ele. Gente como Raimundo tem movimentado a economia de motorhome. Gabi e Gui tinham um sonho de tirar um ano sabático e pegar a estrada. Mas não queriam esperar a aposentadoria. Compraram uma van e transformaram. Olha como ela ficou linda. Eles mesmos construíram. E aí viram que podiam inspirar outras pessoas. Pronto, virou negócio. A gente produz conteúdo pra marcas, então a gente investiu em equipamento de audiovisual, profissional. Estudamos sobre isso pra produzir pra essas marcas. A gente tem o YouTube, que monetiza também, que dá uma grana. E a gente tem hoje o maior curso de construção de motorhome da América Latina. Os cursos que eles vendem ensinam tudo, desde o início. Já são 130 alunos até aqui. A gente não imaginava tomar a proporção e que a gente gostaria tanto, né? Porque era um projeto de dois anos, já vai completar dois anos esse ano. A gente não tá nem na metade do caminho. O casal largou a vida que tinha. Emprego, apartamento em São Paulo. E foi pro mundo mostrar a vivência em uma casa sobre rodas. Decidiram o primeiro marco. Que o nosso projeto inicial, primeira etapa, é fazer o Chuaia ao Alasca. Já fizemos o Chuaia, já completamos o primeiro marco. Estamos em direção aí à América Central, América do Norte. A Argentina, Chile, Peru, Bolívia. Cenários paradisíacos. Assim, da janela de casa. Gente, é uma casa, como qualquer outra, né? Que vai ganhando os objetos de decoração. Eles pensam em todos os detalhes, até pra se sentirem mesmo num lar, né? Olha só, tem as plantinhas. Aqui, no caso, tem que ser sintética, né? Porque, às vezes, não aceita muito o ambiente fechado. Por exemplo, objetos de decoração, eles fazem questão de comprar por onde passam. Essa almofada aqui, ó, veio da Argentina. Esse outro objeto de decoração aqui, ó, também da Argentina. Esse vulcãozinho aqui, ó, estão vendo? Do Peru. Aqui também, mais um objeto do Peru. Por onde passam, eles vão incrementando. Aqui, esse ambiente aqui, é a sala de estar, a sala de jantar. E depois que a mesa baixa, vira também a cama. E aí, eles fizeram questão de ter uma pintura aqui, ó. Pra quando deitarem, quando estiverem naquele momento, né? Mas, relax, eles poderem apreciar uma pintura também, que foi, inclusive, feita por um artista. Pra quê? Pra tudo ganhar um toque especial. Pra ser uma casa como qualquer outra. Mas se em uma casa comum os perrengues acontecem, imaginem uma móvel. É preciso adaptar tudo. As coisas não caem aí no armário? Cai tudo. Todas as gavetas abrem. E aí, com o tempo, a gente teve que adaptar. Então, a gente tem três tipos de fechadura, né? Essa aqui é um imã. Você passa aqui na porta e aí ela abre, ó. O imã ativa. Ah, que bacana. Se não passar, não abre a porta. Não abre a porta. Então, aqui ela não vai abrir. Entendi. Essa aqui, por exemplo, a gente sempre caiu. Ela sempre abriu, que é um basculante. A gente acabou de colocar essa daqui, ó. É uma trava náutica. Então, agora, ela não abre mais. Até o frigobar aqui também tem uma travinha nele, né? O frigobar é uma trava de bebê. Então, a gente coloca ela pra não abrir, porque senão abre e cai tudo aqui pra trás, né? Comida. Aí, quando já vê aquela estrada ruim, cheia de buraco, já pensa... Ai, ai, ai. Uma vez que eu abri essa geladeira, veio uma panela de feijão ao contrário. Então, vocês imaginam a bagunça que foi. Por falar em perrengue, o banheiro existe, viu? E bonitinho. Agora, você deve estar aí se perguntando quanto custa uma casa dessa. 170 mil. Foi o valor que Gabi e Gui investiram, com a van e todas as adaptações. Mas eles garantem que dá pra gastar menos. Agora, se você não quer ter o trabalho, mas adora a ideia da estrada, fica tranquilo. O mercado de motorhome e trailer cresceu tanto que já tem concessionária disso aqui em Goiânia. Nesta aqui, são vendidos de dois a três veículos por mês. Dá pra acreditar? Nossa proposta de trabalho é realizar sonhos. Então, aqui eu tenho sonhos de todo tamanho. Eu tenho sonho pequeno, sonho médio, sonho grande. Gente, é uma casa. E, aliás, uma casa de luxo. Vamos entrar? Vamos explicar tudo pra todo mundo? Pode entrar. Licença. Vamos lá. Dá uma olhada no tamanho da geladeira. A pia, gente, com todos os detalhes, com o fogão do cooktop bonitão. Tem de tudo. Tem até... O que é isso aqui? Exaustor, gente. Até o exaustor. Ó. Aí. Tem banheiro com vaso e duchas separados. Quarto com uma cama gigante. Do lado de fora, fogão, cooler, TV, máquina de lavar roupas, gerador. Mas e o custo disso, hein? É, esse bonitão aqui, ele tá saindo por um milhão. Um milhão e cem, ele é seu. Pra quem quer pagar menos e prefere puxar a casa, tem os trailers, que são engatados no veículo. Como esse aqui, ó, que custa 200 mil. E também é completo. Cama, beliches, cozinha, banheiro, ar-condicionado, tudo de primeira. Foi a escolha do Orlando. É um apartamento pequeno de luxo. Tem tudo. Luiz e Grazi já estão no segundo. Surpreendente. É uma, é um, é, sem volta, assim. É o prazer de estar na estrada e de estar com a sua casa faz a gente motivar mais ainda a seguir, assim, pelo caminho. Eu confesso que isso nunca tinha me atraído, até eu começar essa reportagem. Liberdade, aventura, com conforto, dá pra entender, porque essa legião de apaixonados pela vida na estrada cresce a cada dia. E com isso, o mercado. Fala a verdade. Aposto que você também tá aí, ó, se imaginando assim, no mundo.